Neste dia de eleições presidenciais nos Estados Unidos, o candidato republicano Donald Trump afirmou que aceitará sua derrota caso as eleições sejam justas. No entanto, ele expressou confiança em sua vitória após votar em Palm Beach, na Flórida, ao lado de sua esposa, Melania Trump. O ex-presidente também se sente bem posicionado na Georgia e outros estados, e enfatizou que essa foi a sua melhor campanha entre as três que já realizou. O candidato manifestou preocupações sobre a contagem de votos e as urnas eletrônicas. As sondagens mostram uma corrida apertada entre Harris e Trump, com a candidata democrata liderando por uma pequena margem. A atual vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris, incentivou os cidadãos a saírem para votar. Em uma transmissão de rádio na Georgia, em um estado fundamental, ela ressaltou que esse ato é um ponto de viragem e destacou as duas visões muito diferentes do futuro da nação que estão sendo propostas. Com cerca de 240 milhões de americanos aptos a votar, mais de 83 milhões já o fizeram antecipadamente. O foco agora está nos chamados swing states. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. É importante lembrar que, apesar de os cidadãos votarem, o presidente é escolhido por meio de um colégio eleitoral composto por 538 grandes eleitores. Para vencer, um candidato precisa obter pelo menos 270 votos desse colégio. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Se inscreva no canal. Link na descrição.